Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui na casinha da Sela. Como vocês já estão vendo aí, é a minha cama e eu tô aqui no meu quarto. Hoje o dia está bem nublado, parece que vai chover, a previsão aqui é de chuva aqui na minha cidade, tá? Pra quem não sabe, eu moro aqui em Teutônia, tá? Que é aqui no Rio Grande do Sul. E pessoal, se você chegou agora aqui no canal, não se esquece de se inscrever, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos. E hoje o vídeo é aqui, ó, fazendo uma cama posta, tá? Como eu sempre dou ideias pra vocês, é do que a gente tem em casa, tá? Então, vou estar usando aqui o que eu tenho em casa. Hoje eu coloquei aqui esse lençol na minha cama, é um lençol floreado, tá? Como vocês que me acompanham já sabem que eu não comprei, assim, lençóis novos, por quê? Porque eu quero comprar uma outra cama aqui pra nós e aí não vai dar esses lençóis que eu tenho, né? Então, vou ter que comprar lençóis lençol maiores pra aquela cama, então, por isso que eu não comprei nada, 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 tá? Então, é só o que eu tenho em casa e essa é a ideia, que vocês usem o que vocês têm em casa, tá? Eu vou ligar a luz aqui pra clarear um pouco mais, tá? Eu fechei a porta aqui porque a minha filha tá lá assistindo TV. ver? Pessoal, ali na minha porta eu deixo essas sacolinhas, tá? E o meu filho deixa o chapéuzinho que ele usa, assim, pra lá na roça, na chácara, tá? Então, ali tem meus quadrinhos que vocês já conhecem, assim, que eu gosto muito, né? E não sei se vocês já viram o que tá escrito, né? né? How you need is love, né? Que tudo que você precisa é amor e a vida não precisa ser perfeita para ser maravilhosa, tá? Então, aqui, pessoal, vou tá organizando, tá? E mostrando tudo pra vocês. Fica ligadinho aí. 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 Obrigado. Obrigado. Pessoal, então, eu arrumei assim, tá? Eu achei que ficou bem bonito, tá? Ficaria bonito também se fosse as fronhas de trás ali fossem brancas, ou até mesmo vermelhas, mas como eu não tenho, tá? Eu usei assim mesmo, tá? Tentei combinar com o verde, porque tem o verdinho aqui da, né, do caulezinho da flor, tá? Então, eu coloquei esse jogo de cama, as fronhas verdes, a almofadinha verdinha que vocês já conhecem, coloquei essa mantinha, tá? Aqui de peseira, tá? E os tapetes aqui do meu quarto é vermelho, tá, pessoal? Então, achei que super combinou, tá? E gostei. Diz aí o que vocês acharam, se vocês gostaram, tá? Se você chegou agora no canal, se inscreva, ativa o sininho, pra receber notificações de novos vídeos aqui do canal. A você inscrito, meu, muito obrigado, de coração mesmo. Fica aí ligadinho no canal, que breve nós teremos novos vídeos. Quero pedir desculpas que não gravei, não coloquei os vídeos aí nos dias certinhos que a gente tem combinado, que são nas terças-feiras, quintas-feiras e extras no domingo. Por motivo de força maior, tá? Por alguns acontecimentos aqui comigo e com a minha família, tá? Mas, continue aí que vamos colocar em dia aí, tá? O canal. Então, fique ligadinho. Um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!